Segunda, sexta, no Rumble, você tá falando? Não, não, não. Quando você faz o vídeo de pedir desculpa, é tipo, horário do almoço? É, logo depois que eu acordei, assim, tipo, duas horas da tarde, entendeu? E aí só foi piorando, piorando, piorando. E você trocou ideia com o Igor sobre isso? Tô ok, o Igor tava arrasado, né? Tava todo mundo, tipo, porque eles estavam lá, eles sentiram lá na pele o cancelamento, tipo, o Zico fala... Caiu na hora, é. Falou assim, ó, cara, nada contra, mas não vai dar pra rolar agora, vocês estão... O mundo tá caindo na cabeça de vocês, e se eu ficar com vocês, vai cair na minha cabeça também, entendeu? Então, esse sentimento afetou todo mundo. Tava todo mundo desesperado, todo mundo muito em pânico, e aí a gente teve que tomar uma decisão naquele momento. Você passeou pelas redes sociais e... Cara, todo mundo, imagina, ó, não precisava passear pelas redes sociais. Na empresa, o marketing falava assim, ó, todas as marcas saíram. E tá todo mundo... No dia seguinte. É, no dia seguinte do podcast. Na hora que deu, pô, né, ó. Deu, o negócio já saiu. Todas as marcas saíram, é, fodeu, tem algumas que estão suspendendo, e não sei o quê. Aí depois vem, ó, todos os convidados estão cancelando. Os convidados não podem, todos os podcasts, todos os convidados estão cancelando. Ah, de todos, o Sérgio falou aqui, cara, até do dele, velho. Sim. O Sérgio... Do Sacani, do Ciência Sem Fica, que não tem nada a ver com o que eu falei, nada a ver com nada. O cara é gente boa pra caralho. E aí, tipo, porra... Aí acendeu a luz vermelha, e aí os caras voltaram, no mesmo dia, o Igor voltou. O Igor voltou só depois, só no dia seguinte, entendeu? Puta, velho. E aí a gente tomou essa decisão, mesmo o Igor lá no Rio, afastado fisicamente da gente. E a decisão foi que tinha uma chance, se a gente entregasse o meu corpo, que o cancelamento seguisse o corpo. Ah, não ficasse no... No estúdio. Nos estúdios, né? Exato. Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? O cancelamento, ele pegou todo mundo, e o Flow tá desmonetizado até hoje. Até hoje. Inclusive, coloque aí, por favor, a hashtag, a mosquinha na tela. O Monetiza Flow. O Monetiza Flow. É, e o YouTube tá dando algum sinal de vida que tá vendo... Olha, todo mundo falou sobre isso. É. Você falou, o Podpá falou, tá ligado? Exato. O Rafinha. O Casamiro, o Rafinha. O Casimiro também? Até o Casimiro falou, cara. Caramba. Todo mundo falou dessa parada. E porra... Que é desproporcionalidade, né, cara? É, e o YouTube fez alguma coisa, nem deu um sinal de vida. Até o que eu saiba, não mandou nenhum e-mail. Eu também não vi nada. Porque tem o lance que a gente falou aqui com o Arthur Duval também, que é assim, teve o erro e tem que ter uma pena. Tem que ter uma pena praquilo. Mas você precisa saber qual é essa pena. Quanto tempo? Três meses de desmonetização? É. Do Flow? Quatro meses? É não sei o quê? Mas ninguém sabe. Mas, ó, eu cogito até que você tinha que ter uma pena. Tipo... Não, tem. Eu também acho que tem que ter. Não, não. Você não acha que não tem que ter? Do YouTube? É. Não, por quê? Eu não tava realmente defendendo, fazendo apologia. Eu tô falando assim. Se infringiu alguma coisa, ele provou pra vocês que, ó, não poderia ter falado essa palavra, sei lá. Mas não infringiu, pô. Eu sei, mas se ele provasse alguma coisa e falasse, a pena pra isso é um mês. Ok, mas você não tem isso. Foi por causa disso que eu tô dando isso. É por causa do... E outra, a pena não foi em mim, né? Foi em todo mundo, em canais que o Flow Esporte não tinha nada a ver e foi atingido. Exato, exato. Então, e outra, eu não acho que o YouTube tem que se meter como um baixão da moralidade da sociedade, não. Ele não tem que ficar dando sinalzinho do que é certo e errado, não. Mas e se a marca não quer naquele canal? Aí ele tira da marca, pô. Ele tem como fazer isso. Ele não tem que ficar fazendo uma notinha e mandando pra mídia. Ele fez nota? Fez, ele fez uma nota antes das 24 horas que eles deram de tempo pra gente se defender. Eles falaram que teve um problema e você tinha que fazer uma defesa. Isso, em 24 horas, senão ia desmonetizar. Aí vocês mandaram a defesa e ele desmonetizou antes da defesa? Antes do tempo de 24 horas da defesa acabar, já tinha uma nota no YouTube, na mídia, falando que ia acontecer a desmonetização. Então não tinha defesa possível. Nunca foi de verdade essa chance de defesa. Já tava decidido. Sim, e tipo, pô, o YouTube não é a nossa mãe, ele não é o papa, ele não é quem diz o que é certo e errado. Tipo, na minha situação é muito nebulosa, porque eu não tava, eu posso ter falado de uma maneira burra, falei de uma maneira burra, mas o que eu estava falando ou defendendo é legítimo, porque eu não tava fazendo apologia a nada. Eu tava defendendo uma ideia, que é liberdade de expressão, baseando essa ideia na primeira emenda dos Estados Unidos, que é o maior país do mundo. Isso é legítimo que alguém se discuta a público, entendeu? A forma com que eu fiz foi tosca. E tosca, eu poderia ter feito de uma forma melhor. Não sei se você viu depois com mais calma o trecho, ele assusta, né? Assusta. Como vai desencadeando as coisas, né? É porque tá sem o contexto. Como é judeu, não sei o que, sabe? As palavras foram escolhidas erradas. Erradas, sim. É isso que pegou. Concordo, concordo. Foi uma maneira muito burra de me expressar. Exato. Mas... Depois a gente fala especificamente sobre liberdade de expressão, pra galera entender bem qual que é a nossa posição, porque eu tenho uma posição parecida com a sua sobre liberdade de expressão também. Pode crer. Mas, tipo, o que eu tava defendendo lá não era apologia a porra nenhuma. Eu não tava fazendo uma alusão positiva da parada. Muito por conta lá. Tava discutindo como eu tenho a visão sobre a lei e eu acho que a lei tinha que ser igual à primeira emenda dos Estados Unidos. Só isso. É só isso. Isso não é um crime. Isso não é nefasto. Isso não é nada. Você checou se isso já aconteceu em outro podcast, por exemplo, nos Estados Unidos? Se o Joe Rogan já discutiu isso? Se ele tá tendo algum problema lá também? Como que tá lá? Ele já discutiu esse negócio. Então, nos Estados Unidos existem passeatas nazistas. É mesmo? É. Caralho. Existem. E o Joe Rogan já discutiu sobre isso, sobre as passeatas nazistas. Entendeu? E é claro que ele não apoia essas merdas. Ele não acha positivo que exista. Mas ele entende que numa sociedade livre, você tem que dar voz pra todo mundo. Não só pras coisas que todo mundo sabe que é o certo. Entendeu? Não que eu acho que é positivo que eles falem merda, tá ligado? Só que eu acho que a proteção que a gente tem do Estado, quando a lei não pode vir e escolher um motivo pra te calar, entendeu? Que seja por causa de uma opinião. Eu não tô falando de ameaça. Eu não tô falando de você ligar pra sua ex-namorada e falar que... Call to action, né? É. Como chama isso? É. Você fazer um discurso que você chame pra ação, né? Que chame pra violência. Pra violência. Não tô falando isso. Não tô falando que isso deveria ser permitido. Eu concordo. Tem que ser crime. Eu tô falando da liberdade de expressão assim como tem lá nos Estados Unidos. Você pode discordar de mim, falar que, pô, os Estados Unidos tá todo errado, é uma merda, mas você não pode discordar de mim, que é uma ideia plenamente legítima de ser debatida e discutida. É legítima. Acontece no mundo real. Mas aqui a apologia é crime, certo? Certo. Mas não é apologia isso. Não, eu sei. Mas a apologia é crime, só pra deixar claro... Apologia, supondo que fosse a morangos. Se eu falasse... Se eu quisesse fazer apologia a morangos... Morango, tá. Seria... Putz, eu acho morango muito bom. Morango é bem gostoso, saboroso. Eu queria que tivesse só morangos. Entendi. Isso é apologia. Agora você falar, pô, eu acho morango uma merda, mas eu acho que no ramo das ideias a gente tem que ter espaço pra todas as frutas, desde que elas não sejam frutas venenosas que causem violência, tipo, que chamem pra violência, entendeu? Essa é a parada. É, pra mim, eu só discordo nesse ponto, assim, eu acho que algumas coisas eu não... Porque você é contra até o lance da apologia a isso, né? Eu acho que tem que ser crímico. Não, não, a apologia... É. Cara... Eu acho que ainda tem que ser crímico. Tudo bem. Eu sei que nos Estados Unidos não é, mas aqui eu sou... Porque é uma coisa que deu errado mesmo, assim, entendeu? Mas não deu errado nos Estados Unidos. Lá, eles têm essa liberdade extrema e é o país mais democrático do mundo. É. Eu não sei, cara. Aqui no Brasil, eu não sei se a gente tem essa maturidade. Tudo bem, é possível. É, então... De qualquer forma, eu não quero impor essa visão de mundo. Eu não quero que... Você só abriu a discussão, entendi. Eu só abri a discussão. Eu tava falando, tipo, olha, assim que funciona lá nos Estados Unidos. Pra mim, eu nem me incomodo com essa coisa que eu acho que tá certa mesmo. Apologia tem que ser crime e tal. Me incomoda é abrir precedentes pra qualquer coisa pode virar crime. Mas abriu, tá vendo? Abriu precedente pra mim agora. Que é o lance do discurso de ódio. O que é discurso de ódio, cara? Sim, é a mesma coisa. É muito aberto isso, cara. É muito aberto. É muito aberto. Mas não abriu... Esse negócio de apologia não abriu um precedente pro Estado me perseguir? Exato, exato. O Estado, ele tá prestes a começar a me perseguir. Porque eu defendi uma ideia legítima, constitucional, na maior democracia do mundo. O Estado está prestes a me perseguir porque eu defendi uma ideia que é da maior democracia do mundo. Você entende qual é a brecha que se abriu aí? Exato. É uma brecha. É uma brecha. Exato. Tipo, por mais que a gente ache que é mais fácil falar... Ah, queimem todos os nazistas e foda-se. Eu quero que exploda. Fogo nos racistas. Fogo nos racistas. Cara, eu entendo o sentimento. Eu odeio também nazista ou racista. Eu acho que eles são seres humanos idiotas e repugnantes. Repugnantes, mas o que a gente tá defendendo aqui, o que eu tô defendendo aqui, não são esses caras. Não é a liberdade desses caras falarem. Eu tô defendendo a liberdade de todo mundo falar. Porque a partir do momento que você dá uma brecha no sistema, pra ele calar opinião, não tô falando de ameaça, não tô falando de chamado pra violência, tô falando de opinião. Quando você dá uma brecha pro Estado calar opinião, o Estado vai calar os inimigos políticos dele. E aí a gente pode abrir pra religião, pode abrir pra qualquer coisa. Comunismo, tem partido comunista, tem religião, tem que ter liberdade pra todo mundo professar sua fé e tudo mais. Exatamente, exatamente. A única diferença até que eu falei lá no seu programa é que o nazismo ele já nasce ruim, ele já nasce quebrado, né? Não é a mesma coisa que o cristianismo que o pessoal usou pra matar pessoas em algum momento, pra inquisição e tudo mais, né? Eu também acho, ele nasce quebrado, com certeza.